Meus amados e minhas amadas, nós estamos vivendo a beleza e o mistério da Páscoa. O Evangelho de hoje nos traz um fato rico e belo. É narrado por João. São João fala de um homem bom, um homem competente, me parece uma pessoa honesta e muito preparada. Era um chefe judeu. Ele se chamava Nicodemos. Mas ele tinha muita vontade de ver Jesus, de encontrá-lo, de conversar com ele. Ele sentia fascinação por Jesus. Tinha vontade de viver o projeto de Jesus. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha medo da reação do seu povo. Por isso, um dia ele pediu a Jesus uma audiência, diríamos assim. Queria conversar com Jesus, mas pediu que fosse recebido à noite, talvez para ninguém ver, para não provocar burburim na comunidade. E Jesus aceitou a proposta e o convite e encontrou-se com Nicodemos. Foi uma conversa bonita, bastante informal. Mas, no momento, talvez mais solene, Jesus disse, senhor Nicodemos, É preciso nascer de novo. Aí o Nicodemos não entendeu nada. Mas como, mestre? Como posso voltar ao seio da minha mãe? Eu que já tenho uma razoavidade? Jesus disse, não, Nicodemos, eu não estou falando nisso. Eu estou falando que precisa você nascer na água e no Espírito. Nascer de novo. Amados e amadas, aqui nós encontramos, certamente, uma indicação bela do santo batismo. Mas nós encontramos também uma indicação segura de que o cristão vive uma vida nova. É o novo nascimento. Quando nós nos encontramos verdadeiramente com Jesus Cristo, nós nascemos de novo. Deixamos o homem velho, a carcaça, para trás, para vivermos a novidade da vida em Deus. E esta vida nova significa justiça, significa perdão, significa caridade, significa tolerância, significa conviver amando os outros. É o novo nascimento. Se pensamos que seria capaz de seguir Jesus sem nascer de novo, é um grande engano. Precisamos todo dia nascer novamente. Nascer no Espírito. Nascer a partir da fé. Aquilo que Jesus Cristo fala para Nicodemus, Ele está falando para você, para a sua família, está falando para mim, diretamente. Vocês precisam nascer de novo. De acordo com o projeto de Deus. Que Ele nos abençoe. Que Ele derrame as Suas graças sobre nós para podermos nascer de novo e viver na unidade com Cristo Jesus. Muito obrigado e, mais uma vez, Feliz Páscoa!